E aí pessoal, aqui é o Metal, e bem-vindos galera a mais um jogo rápido, mais um demo que eu quero trazer pra vocês. Esse aqui é Pochonomics galera, mais um jogo de poções que está saindo agora na Steam. Esse aqui vai sair dia 17 de outubro de 2022 galera, e eu fiquei impressionado com a qualidade desse jogo aqui galera. Segue aí que vocês vão ver que o jogo não é pouca coisa, tá? Esse aqui realmente ele se destaca nesses jogos de fazer poção que estão saindo ultimamente. Eu tô aqui galera com a versão demo né, que tá disponível na Steam Next Fest no comecinho de outubro, mas a versão final vai sair dia 17 de outubro como eu disse. E eu pretendo fazer mais um vídeo pelo menos do jogo, ou pelo menos fazer uma live que eu gostei muito do game galera. Ele tem uma pegada de... a arte é incrível pra começo de conversa, as mecânicas são interessantes, são variadas. Olha isso aqui, o jogo é em 3D, e aí ele tem um... todos os personagens 3D tem um chipzinho 2D muito bem feitinho. Basicamente galera, a ideia é a seguinte, você tá herdando a loja de poções do seu tio, que morreu, ele tava, né, ele veio fazer uma loja de poções aqui nessa nova área, na sua região, e deixou de herança essa loja de poções pra gente, tá? E a nossa personagem aqui, a Sylvia, ela tá pegando essa loja de poções pra poder trabalhar ela a partir do zero, mais ou menos, né, junto com essa corujinha aí que vai nos ajudar. Como eu disse, esse aqui é o Steam Next Fest, esse é o demo, né, então o demo tá bem limitado assim, ele é bem linear e eu acho que ele vai acabar depois do primeiro dia, mas eu tô refazendo aqui desde o começo pra vocês, pra poder mostrar um pouquinho de cada coisa, tá, que tem no demo aqui. Então como eu disse antes, a arte do jogo é muito bonitinha, tanto essa parte 2D, todos os personagens... todos não, mas quase todos os personagens 3D, eles têm uma representação 2D muito bem feita e é bonito tanto 3D quanto 2D. E eu peço desculpa aí que minha garganta tá um pouquinho ruim, né, minha voz vai ficar meio rouca e embargada aí. Mas tá aqui, galera, nossa loja de poções, a gente vai poder customizar ela, assim, pelo jeito, na versão final do jogo, mas tudo isso aqui a gente vai poder mudar, eventualmente, com o tempo. No momento, a única coisa que a gente tem disponível aqui é a gente fazer realmente poção, daqui a pouquinho vai começar a desbloquear outras coisas aqui do lado. Ele é um verdadeiro gerenciador de loja, com uma parte, na parte de você negociar com os clientes, muito legal, que vira um joguinho de cartas, assim, muito gostosinho. Só ver, galera, só ver, porque eu, particularmente, achei muito legal a premissa do game, tá? Então, basicamente, aqui ele vai ensinar a gente a fazer poções, a gente tem algumas... alguns ingredientes aqui, umas raízes de mandrágora e umas slimes. E eu vou poder, então, fazer três poções de mana pequenas pra poder, eventualmente, vender, né? Enquanto elas vão fazendo, que elas vão demorar três tempos, eu imagino que os tempos sejam isso aqui, ó. Então, a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis tempos aqui, então ele vai demorar até aqui pra poder fazer essas poções pra mim. Enquanto isso, a gente vai preparar outras poções que já tinha no armazenamento pra poder colocar na loja e colocar elas realmente à venda. Então, nós temos três poções de cura, tá? Poções pequenas, poções menores de cura, ou poções iniciantes de cura. E a gente vai colocar, então, elas na prateleira. E tem algumas prateleiras aqui que, eventualmente, vão vender melhor, tá? A gente vai colocar prateleiras que vão atrair mais a atenção dos clientes e a gente vai poder colocar um preço maior. Por enquanto, eu só tenho uma prateleira, que é essa prateleira meia boca aqui, pura gambiarra. Mas é o suficiente pra gente colocar essas três poções aqui e, realmente, começar a vender e atrair nossos clientes, que devem chegar por agora. Abrindo, então, nossa loja de poções, nosso primeiro turno de vendas. Você não devia estar aqui, não. Você diz, exatamente. Vai embora. Então, veio uma... Lebeia. Nossa, eu demorei a lembrar o nome. Enfim. Veio uma pessoa normal aqui. E agora vem a parada da gente negociar o preço da poção, tá? O que a gente tem que fazer nessa área... Nessa... Isso aqui é um mini-jogo, que é basicamente um jogo completo, assim, de... Como se fosse outro jogo de cartas, tá? A gente precisa aumentar o interesse do cliente, ao mesmo tempo que a gente não gasta toda a paciência dele e a gente não fica estressado, tá? O cliente, ele vai... É basicamente um jogo de... Como se fosse um jogo de cartas mesmo, a gente tem que atacar com interesse. E eles vão atacar com estresse. Porque se ele estressar demais o vendedor, a gente fala, não, não quero mais vender pra você. Só que a gente também não pode gastar a paciência dele, né? Fazendo muita tática e tal. Senão ele vai perder o interesse também e vai sair e não vai querer comprar a poção. E pra isso, a gente tem algumas cartas aqui que vão ajudar a gente a aumentar o interesse. Então nós temos aqui a primeira carta, que é a... Preparar o terreno, basicamente. Que a gente fala um pouco bem da poção. Aumentou o interesse em quatro. E aí, quando a gente aumenta o interesse, pode ver aqui um de seis. Se a gente passar de seis, a porcentagem do preço da poção aumenta e a quantidade de corações aumenta também. Que vai aumentar o... Que é basicamente realmente o medidor de interesse, tá? Então os corações aqui é o que é realmente importante. Só que cada coração demora um pouco mais pra você preencher, pra aumentar o preço da poção e o interesse da pessoa, tá? Aquela primeira carta que a gente soltou, ela dá um bônus dessa segunda carta aqui. Aquela carta a gente preparou o terreno. E essa aqui a gente vai realmente fisgar o cliente, falar assim, ó, não tem melhor poção pra você, porque é essa poção aqui. E com isso a gente vai aumentando um pouquinho o preço da poção. Essas poções iniciais aqui são um preço bem baixo, né? O preço inicial dela era 16. Então você aumenta 20%, 30%, 50%, não vai dar tanto dinheiro a mais. Mas eu imagino que poções mais avançadas vão ter um preço melhor, um preço base melhor. E aí vai realmente valer muito a pena você fazer essas negociações pra tentar o máximo possível conseguir as porcentagens maiores pra conseguir aumentar o preço, tá? Essa última carta aqui a gente pegou um escudo contra o estresse. Então a gente tá preparando o coraçãozinho pro que o cliente vai falar. A gente vai encerrar o nosso turno, diminuir uma paciência do cliente. E falar, ah, quando eu entrei eu achei que a poção ia ser super barata. Então esses comentáriozinhos é o que vai aumentando no estresse, vai incomodando a nossa vendedora aqui. Então pra isso a gente prepara com aquela proteção, aquele escudo, né? Nesse turno aqui basicamente ele vai perder uma paciência extra. Então a gente não pode terminar, se eu, por exemplo, terminasse esse turno bem depois, não poderia terminar esse turno com 1 de paciência, senão ele perde a paciência e vai embora, né? Mais uma aqui, usar a nossa última carta que vai aumentar o interesse em 9. Então vai passar, só precisa de 5, né, pro próximo nível. Então vai passar pro interessado mesmo, 3 corações, e a gente vai fechar a venda no preço final de 21, 22 na verdade, porque a gente ganhou 5% extra do preço da poção. Então basicamente a negociação ela acontece assim, com o joguinho de cartas, e tudo lembrando, representado aí com alguns personagens 3D muito bem feitos, com animação muito legal, e de vez em quando um chibizinho 2D bem bacaninha também. Essa personagem aqui a gente já tem um pouco mais de liberdade, tá, pra poder usar o que a gente quiser. A gente pode dar uma olhada no nosso deck, a gente tem duas cartas de preparação, mais duas, né, porque eu já tô com duas aqui na minha mão. E várias outras cartas aqui, a gente tem umas cartas pra pensar também, que é um pouco que a gente vai desbloquear outras cartas pra colocar no nosso deck, mas depois desse início tutorialzinho. Então o que eu vou fazer? Eu poderia usar a 7MUP, só que eu não vou ter a próxima carta, né? A gente não vai ter a outra carta que é o fisgar mesmo o cliente, né? Então a gente só aumentou aqui o interesse, eu posso aumentar o interesse de novo? Posso, vai passar pro nível 2. Vou gastar uma paciência do cliente, mas é a vida, né? Vamos aumentar. E eu não preciso me defender, porque ela vai fazer um buff pra ela se proteger de algum ataque meu. Então eu não vou usar esse buff aqui, porque eu gastaria uma paciência do cliente e eu não quero fazer isso. Eu vou encerrar o turno mesmo, gastando uma paciência já normal. Ainda temos nova de paciência e agora vamos ver o que vai fazer. Nós temos uma carta aqui pra puxar uma nova carta, eu vou usar. Torcer pra chegar... Não chegou o que eu queria. Eu vou tentar de novo, mas eu vou ter que fechar a venda nesse turno. Essa aqui custa 2... 4, 5. Dá pra fazer uma dessa. Infelizmente não veio a carta que eu queria. Eu queria uma outra carta de 7MUP. Na verdade não daria muito certo, porque essa 7MUP, se eu... Ela só dá o bônus se eu abrir com ela. E como eu não teria aberto, né? Mas vamos lá. Real Amin, a gente aumenta o interesse em 8. Vou aumentar de novo Real Amin. Pra aumentar pra... Agora ela tá com 4 corações, tá? Alto, mas a gente é interessada. 32%. E a gente pode fechar então a venda, colocando mais 9 de interesse. E o preço final aqui da poção, 23 deneiros. Que é uma graninha legal aqui já no começo, né? E a última cliente, porque a gente só tinha 3 poções, né? Isso aqui é uma morsa, aparentemente. E, ó, esse aqui tá perfeito. A gente pode usar o 7MUP. Já pra dar o gancho nele, né? E aí puxa. Ele vai perder um pouco de paciência. Eu não... Não vale a pena eu gastar isso aqui. Eu vou simplesmente finalizar o turno. E esperar pra gente fechar o negócio na próxima rodada. Ou na outra rodada também, né? Dependendo da paciência do cliente que eu quero testar. Infelizmente, não tem nenhum outro real I'm in. Então eu vou usar o 7MUP, de novo, pra aumentar um pouquinho o interesse. E a gente vai fechar essa venda. Não vai ser um preço tão alto, porque só vai aumentar aqui pra... Essa bem que aumentou no final aqui, teve um bônus legal. Mas, a gente conseguiu finalmente vender essas 3 poções. Ganhar um dinheirinho. E a corujinha aqui, ele tá me dando uma carta extra, que chama Mulligan. Pra quem jogou jogos de carta, basicamente você descartar toda a sua mão e puxar uma carta nova pra cada carta que você descartou. E aqui nós temos uma bruxa meio mal-humorada, que tá chegando aqui e tal. Ela vai oferecer algumas coisinhas pra gente. Porque ela basicamente vende algumas coisas. E ela tava meio que usando isso aqui como a casa dela. Porque tava meio que abandonada depois que meu tio morreu. Mas aí ela vai me dar aqui uma carta. E olha, eu gostei muito da arte do jogo. Tanto 3D, quanto essa respostinha 2D muito legal. Ele me deu uma nova carta, Plantar a Semente. Que vai aplicar esse bônus aqui, né? Que vai aumentar o interesse em 8 no começo do turno do cliente, basicamente. Então, aumenta bastante o turno, o interesse. E aí nós temos aqui a última... Ela basicamente oferece pra poder fazer negócio com a gente. Pra poder vender os ingredientes que a gente eventualmente vai precisar, tá? E agora parece que abre um pouquinho o mundo aqui. A gente pode viajar. Que vai custar um espaço, né? A nossa poção ainda não tá pronta. Então ela vai demorar mais um... Mais uma hora, eu acho. Mais um espaço de tempo aqui. Eu acho, eu acho. E nesse um tempo, vamos aproveitar e viajar aqui. Travel é meio forçado, né? Mas vamos visitar outros lugares. Então a gente pode visitar a loja de ingredientes da Quinn. Pode visitar aqui a forja do Muktuk. Temos alguns outros personagens aqui que eu não desbloqueei ainda. Tem uns gatinhos. A arte muito gostosinha do jogo. E aí é a carpintaria da Saffron. Vamos lá na botique de ingredientes da Quinn. Vamos ver o que tem pra vender aqui. Tem um Mimic. Da hora. Eu poderia comprar essas poções aqui. Esses ingredientes me dá... Me deixa fazer uma poção de mana. Eu não sei outras... Outras... Receitas, tá? Ainda. Porque a única receita que me deram foi da poção de mana. Não vale muito a pena eu comprar nada agora. Porque eu tô com pouco dinheiro e eu não sei o que cada uma dessas coisas faz, tá? Legal que ele usa ali um sistema de cor e também um sistema de letras, né? Pra quem tem dificuldade de diferenciar as cores. A gente pode dar um ingrediente como um presente também pra fortalecer a nossa relação. Vamos aqui no... Nossa... Ah... Eu... Assim, eu tô impressionado com a qualidade das animações e tal da arte do jogo, sabe? Isso aqui não tá com cara de jogo indie, entendeu? Tirei o chapéu no geral. Poderia fazer alguma coisa, mas infelizmente não dá pra gente trabalhar aqui por enquanto. Não tá desbloqueado pra gente. Talvez desbloqueie no demo ainda. Talvez desbloqueie só na versão final, não sei. E a carpinteira também, infelizmente, não dá pra gente fazer nada aqui. Mas ela, pelo jeito, vai... Olha, ela é uma... Fauna. Eu não tenho ideia do que é isso aqui. Mas, enfim, ela tem cascos. Vamos voltar lá na moça que vende ingredientes. Vamos comprar três... Não sei se eu consigo comprar tudo. Já que eu não tenho mais nada pra gastar, por enquanto... Não, não vai dar pra comprar tudo, tudo. Isso aqui é uma paradinha que vai tanto o B quanto o C. Dá pra fazer, por exemplo, a poção de mana só com esse Pixie Dust Diamond. Só que é mais caro do que usar dois ingredientes separados, né? É, eu vou comprar só mais uma dessa aqui. E aí ficou um de cada um desses aqui, né? Eu não vou gastar nada com isso agora. Já compramos coisa demais. Eu poderia fazer mais poção, mas vai demorar. Vamos simplesmente voltar pra casa mesmo. Na verdade, assim, eu tô tentando descobrir como que volta pra casa. Não tô vendo nenhum jeito. Tô achando que eu vou ter que dar presente antes de voltar. Eu acabei de dar um presente pra ela. E a gente pode tentar já aumentar o nível de amizade com ela, pelo jeito. Eu dei um presente que ela gostou. E a gente pode aumentar o ranking de amizade com ela, pelo jeito. Ah, e aumentar o nível de amizade aumenta também. No caso, dá uma carta extra pra gente. Bacana. E agora, de volta pra casa, a gente pode engarrafar as poções, né? E preparar elas pra vender. Essas poções aqui, elas estavam bem equilibradas, tá? A fórmula é exatamente um pra um. Um verde pra um amarelo. Então, assim, elas vão ser de alta qualidade. Se a gente não chegar na proporção exata, pelo jeito a qualidade diminui um pouquinho. Essas aqui já tem o valor base de 45, o que é maravilhoso. Poderia tentar fazer alguma poção aqui? Poderia. Mas vamos deixar pra depois, né? Pra gente descobrir outras poções aí. Outras receitas. Vamos preparar essas três poções pra vender agora de tarde também. E vamos abrir a loja. Lembrando que abrir a loja custa dois slots de tempo, tá? Então, o atual é mais um. Demora bastante pra você abrir pra vender, tá? Então, quando a gente fechar aqui, já vai estar de noite. Eu não vou poder abrir mais pelo dia. Vamos começar usando as novas cartas. Plant a seed. A gente vai plantar, então, a semente. Pra aumentar o interesse do cliente em oito, né? No começo de cada turno. E eu vou usar o Mulligan. O Mulligan pergunta. Ele gasta a carta que eu... Não, ele só puxa uma nova carta. Sacanagem. Mas tudo bem. Aumentou oito de interesse. Muito bom. Ela vai fazer o quê? E ela me deu um debuff, pelo jeito. Aqui, ó. É. O aumento de interesse... Na verdade, ela diminuiu foi o interesse mesmo. Quando eu... Basicamente, eu tô enfraquecido, como se fosse no Slayer Despair. Meus ataques não vão ser tão eficientes. Toda vez que eu vou aumentar o interesse dela, eu vou perder 25% desse aumento de interesse que eu faria, né? Então, no caso aqui, vamos puxar esse Set Em Up. Já pressiona o ataque. Vai puxar uma carta nova. Plantar a semente de novo... Comentar o interesse dela bastante, hein? A pergunta é... Pode estacar isso aqui? Não. Não estaca, infelizmente. Ah, não estaca sim. Aumento o interesse em 12 no início de cada turno. No início do próximo turno. Bacana. Só que ela vai perder um de paciência agora. Se eu usar isso aqui... Não. Eu vou finalizar o turno. Vou tentar mais um turno. Porque o interesse dela já tá em 4 de 5, hein? É. Tá perdendo completamente a paciência. Não dá, então, pra eu poder forçar muito agora, não. Eu vou ter que fechar a venda mesmo. Posso aumentar... Posso usar um Press the Attack. Gastar a última paciência dela. Na verdade, pela ciência... Vamos ver se zerar a paciência... Ah, não. Se zerar, já era. Então, eu vou aumentar só o Press the Attack. Que vai diminuir um tipo de coisa, mas vai puxar uma carta nova. Aumento o interesse em 9, que vai passar pros 5 corações. E a gente fecha o preço de 72, velho. O preço essencial, acho que era 45, alguma coisa assim, né? Muito bom. Aumento de valor dessa posição aqui. Baptiste. It is... Ah, é... Cada personagem tem muita... Tem vários personagens com personalidade mesmo aqui, sabe? Por sinal, o estresse, ele funciona assim. Ele é um medidor de porcentagem. Que é a chance da gente puxar uma carta de estresse. E eu imagino que puxar uma carta de estresse... A gente vai diminuir a paciência do vendedor, alguma coisa assim. Do cliente, né? Deve forçar a paciência dele a estourar mais rápido se a gente tiver estressado, alguma coisa assim. Vamos aumentar o interesse aqui. Plant the Seed. E vou finalizar o turno agora. Detalhe que a gente pode fechar o negócio a qualquer momento, tá? Mas se a gente fecha usando a carta, a gente aumenta o interesse um pouquinho mais. Se a gente fechar usando aqui, pelo jeito a gente não aumenta o interesse. Eu vou usar o Mulligan aqui pra ver se eu consigo uma... É o Close It Out, pelo menos, né? Vou usar, então, o Real Lemon pra aumentar o interesse um pouco mais. Fechar com Close It Out. Não vai passar, né? Pro coisa aqui. Infelizmente não passou, mas felizmente a gente já conseguiu um valor muito legal. Temos mais uma personagem maluquinha aqui. Ela é uma... Ela é um inseto? Ela é uma... What? E aí, vendi. Ela, essa aí não tem tanta paciência, não. Ela começa com... Ela começa com o interesse dela, não aumenta tanto. E ela perde paciência bem mais rápido que as outras pessoas. Bacana. Fancy Witch? Huh, o que temos aqui? Ah, ela é competidora nossa. Eu sou nova no negócio, mas tô pegando jeito. Você acha? Hum... Pensa novamente. Rafton é uma ilha estranha, cheia de magia e mistério. Tem muita demanda pra poções aqui. Mas o mercado é volátil e a demanda pode mudar tão rápido quanto o tempo. Traduzindo de forma livre, assim, pra tentar manter o espírito da coisa. Ela falou assim... Cuidado pra você não derrapar nas curvas, né? Pela sua inexperiência. E ela fala assim... Pessoalmente, eu sei muito sobre curvas. Hum... Mas você? Deixa pra lá, né? Beleza. Então ela tá vindo aqui pra já atrair nossa inimizade. E com isso, galera, a gente vai, infelizmente, chegar até o fim do demo aqui. Eu, como eu disse, curti bastante o game, galera. Infelizmente, o demo é só esse aqui. Então se vocês baixarem, vocês vão ver basicamente a mesma coisa que eu vi aqui nesse vídeo. Mas o link vai estar na descrição pra vocês colocarem o jogo na sua lista de desejos. E ficar de olho quando o jogo lançar aí dia 17 de outubro. Talvez eu faça mais um videozinho do jogo ou talvez uma live do game, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Até os próximos vídeos. E falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho